O debate promovido pelo Estadão, a TV Cultura e o YouTube são fundamentais para nós que somos candidatos e para o povo de São Paulo. Convido a todos a assistirem, mesmo porque serão propostas que iremos colocar para todos, buscando soluções para a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Aqui fala Levi Fidelis. Um forte abraço.